Olá irmãos, eu estou aqui hoje para falar sobre o ataque àquela boate lá em Orlando, na Flórida e lamentar profundamente o assassinato de 50 meninos e meninas inocentes que de maneira tão violenta e covarde tiveram suas vidas ceifadas por um lunático por alguém que segue o Estado Islâmico e que momentos antes ligou para a polícia dizendo que seria piel ao Islã até a morte ele é um terrorista e quem conhece um pouco da história dos terroristas sabe o que eles fazem o terrorista não ataca um alvo aleatoriamente, ele procura um lugar onde vai chamar atenção quando por exemplo os terroristas de ontem de setembro atingiram as tores do World Trade Center não queriam destruir tijolos, eles tocaram no símbolo do capitalismo americano quando os terroristas tocam agora essa boate, eles não tocam só em uma boate com música eles tocam no símbolo da cultura progressista americana é assim que os terroristas trabalham eu lamento profundamente de coração eu sou pai, eu tenho filhos às vezes os filhos saem à noite, a gente fica na expectativa, nem dorme direito e quando os filhos chegam dá aquele alívio imagino quantos pais ficaram atormentados e apavorados porque os seus filhos não voltaram para casa eu já perdi um filho eu sei a dor que um pai sente quando o seu filho morre então quero deixar bem claro aqui que ninguém distorça as minhas palavras minhas sinceras condolências, meus sentimentos a toda a família a toda a comunidade que se vê agora no mundo representada por esses meninos e meninas que foram vítimas de um atentado louco, de uma mente insana promovida pelo Estado Islâmico mas eu queria aqui falar que o Estado Islâmico vem matando nos últimos anos milhares de pessoas esses 50 meninos e meninas tiveram voz Barack Obama falou por eles ontem o mundo vem falando por eles, os atores, as atrizes vêm falando por eles a mídia vem falando por eles queria falar dos outros que o Estado Islâmico mata e ninguém fala por eles 150 mil cristãos assassinados nos últimos anos somente nos dois últimos anos foram 29 ataques em igrejas, em grupos de refugiados cristãos queimando pessoas vivas, afogando pessoas degolando, decapitando, crucificando em pleno século XXI pessoas simplesmente porque professam a fé cristã e são chamados pelo Estado Islâmico de infiéis assim como os gays também são chamados de infiéis pois bem, eu deixei uma nota no meu Twitter dizendo que o que moveu o coração daquele rapaz não foi somente o ódio dele aos gays ele foi movido por uma política, a política do Estado Islâmico alguém vai dizer, mas o pai dele disse, pastor ei, o pai dele não pode dizer que ele era terrorista se o pai dele disser que ele era terrorista o pai dele vai ser indiciado como cúmplice e vai ser preso, punido ou extraditado é claro que o pai vai dizer que foi outra coisa e não um ataque terrorista basta ter um pouquinho de entendimento para pensar nisso quando eu postei na minha timeline que não foi apenas o motivo da homofobia eu estava falando sobre o motivo político que envolve o Estado Islâmico a cultura do radicalismo são movidos e são sustentados por partidos de esquerda pelo mundo todo, por partidos totalitários são eles sustentados por muita grana grana que vem do petróleo, etc e tal o que me machuca é saber que quando morre um cristão ou quando morrem 10 cristãos, ou quando morrem 100, ou quando morrem 100 mil, ou quando morrem 150 mil ninguém diz nada Barack Obama não diz uma palavra o presidente do Brasil não diz uma palavra os presidentes da América não dizem nada os líderes, os chefes de Estado da Europa nada dizem é como se o cristão fosse uma subespécie, fosse uma espécie inferior a todos é como se o cristão fosse uma erva da linha que deveria mesmo ser arrancada e extirpada na terra ninguém fala sobre eles eu não vi um ator, desses que frequentam a minha timeline por exemplo, como José de Abreu, um grande ator da Rede Globo ele que agora resolveu falar que eu sou um animal eu nunca vi o senhor José de Abreu falar sobre a morte dos cristãos degolados pelo Estado Islâmico eu nunca vi Rafinha Baços, que entrou aqui na minha timeline dizendo que eu promovo um pensamento retrógrado defender os cristãos quando morreram ou fazer uma nota, pedir condolências eu não vi Felipe Neto, esse garoto prodígio, inteligente que fala tão bem, que conquista as massas tocar em uma palavra quando um cristão foi assassinado pelo Estado Islâmico e quando eu falo de cristão, eu não estou falando de um velho de barba branca com a Bíblia na mão não, viu Felipe? viu Rafinha? viu querido José de Abreu? não, eu estou falando de crianças procure na internet, você vai ver jaulas e crianças dentro dessas jaulas os pais assistindo e o Estado Islâmico dizendo para eles negarem a fé deles ou seus filhos não vão sobreviver eu estou falando de gente queimada viva eu estou falando de gente que foi degolada simplesmente porque acredita em Deus o Estado Islâmico faz isso mas você nunca deu voz a eles, José de Abreu você Rafinha Bastos, nunca levantou a sua voz eu sei que você diz ser ateu, mas você é de ascendência judaica você que já foi perseguido pelo menos os seus antepassados foram por segregação, por causa do seu estilo de vida agora nesse momento vem colocar os seus seguidores contra mim você Felipe, que é um garoto tão inteligente vai colocar os seus seguidores contra mim você nunca conversou comigo rapaz você nunca sentou comigo você nunca ligou para mim e falou Feliciano, vamos bater um papo deixa eu te conhecer um pouco melhor deixa eu saber o que se passa nessa sua mente retrógrada e maluca não preferem pegar um texto isolado do meu Twitter são dezenas de Twitter pegam um Twitter e postam para que os seus seguidores que são como massa de manobras meninos e meninas que não pensam direito não tem coragem de ler os textos inteiros para falarem besteira, para falarem palavrões estou sendo ameaçado aqui estou sendo ameaçado pelos seguidores pelo movimento LGBT que hoje pegaram todo mundo para me bater estou sendo ameaçado porque tem um outro que também entrou na minha timeline mas ele entra escondido, é um ex-BBB ele não vem, ele até me bloqueou mas ele põe todo mundo da turma dele para me bater ele inclusive falou que a culpa da morte lá da boate é minha e foi por isso que começou toda essa conversa viu Rafinha Bastos, viu José de Abreu, viu Felipe Neto esse ex-BBB colocou na timeline dele que a culpa da morte daqueles rapazes são minhas da morte daquelas meninas são minhas como se eu fosse assassino ele diz que o sangue dele está na minha mão eu quero que você procure uma das minhas palavras ou uma mensagem minha ou algo que eu tenho escrito dizendo que tem que promover violência contra qualquer pessoa que seja eu sou um cristão eu não sou perfeito o perfeito foi só o meu Jesus mas eu temo a Deus quem me conhece na minha intimidade os meus amigos, as pessoas que frequentam as igrejas os milhares que me seguem pelos cultos sabem que eu sou um homem de paz sou pacificador não tenho palavra pesada às vezes, é claro, como ser humano eu acabo perdendo a paciência mas olha, às vezes é difícil vocês promovem o ódio José de Abreu, Rafinha Bastos Felipe Neto e o ex-BBB colocaram toda a turma deles contra mim o dia todo na minha timeline ser ameaçado de morte ameaçaram estuprar as minhas filhas ameaçaram queimar a minha casa ameaçaram violentar a minha esposa eu sei em quem eu tenho crido e eu sou um homem que tem um endereço fixo se você quiser me encontrar sabe onde me achar eu sou uma pessoa de bem sou uma pessoa honesta e sou uma pessoa que não aceito nenhum tipo de injustiça termino como comecei meus sentimentos a família desses 50 meninos e meninas que foram assassinados de maneira violenta repito o ataque a eles foi terrorismo não foi apenas um crime de alguém que odeia uma pessoa porque tem uma orientação sexual é claro que eles foram as vítimas nesse momento mas foi um ataque terrorista e os terroristas sabem como agir mas também meus sentimentos há mais de 150 mil famílias do mundo que perderam nos últimos 5 ou 6 anos seus entes queridos somente nos últimos 2 anos foram 29 ataques terroristas pelo mundo Tunísia, Turquia, França, Bélgica, Indonésia e principalmente na Arábia triste, mas é a realidade do meu mundo onde está Barack Obama onde está a OEA onde está a ONU onde está agora a União Europeia onde estão os líderes para falar alguma coisa? pelos cristãos porque eles também são gente e precisam de vez e voz muito obrigado